Daigo, daigo, entrecê dele um Fortuna! É, faze o che erro! Eu não posso colocar isso aqui porque eu não posso colocar isso! Eu não posso colocar isso aqui. É gostoso! Ah, vai. Não, é só que você não consegue! Eu não posso colocar isso aqui. Eu não posso colocar isso aqui. Isso é um pouco fresco. Tudo bom, galera, tudo bom, tudo bom.